Boa noite. Boa noite e boas-vindas a todos e a todas. Nós começaremos em alguns minutinhos, em cinco minutos. Vamos só esperar todo mundo chegar à conferência. Boa noite. 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 Obrigado. 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 do livro Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital. Esse livro é um esforço também de compilação dos debates do Congresso do ano passado e tem ali artigos sobre geolocalização, sobre sistemas de vigilância em massa, sobre dados genéticos, dados biométricos, alguns mais atuais sobre o uso de vigilância, de ferramentas de vigilância no contexto da pandemia e com essa justificativa. Então eu convido todo mundo a dar uma olhada, eles estão disponíveis. No site do Congresso e em breve também na Amazon, no formato de e-book. A versão impressa vai em seguida quando a gente tiver um pouco, tiver melhores condições para a sua distribuição. Acho que a pandemia deu uma limitada na nossa capacidade de distribuir o volume impresso. E finalmente eu queria também, antes de passar a palavra para os nossos convidados e antecipar qual é o objeto do nosso debate hoje, que é dar algumas instruções e responder algumas questões recorrentes. Acho que a primeira delas é as perguntas endereçadas aos panelistas devem ser feitas usando a ferramenta Q&A, Q&A, que fica aqui na barra do Zoom e não pelo chat, porque facilita aí a nossa leitura e a nossa seleção. Além disso, a participação do Congresso de fato é restrita aos inscritos, mas tudo que a gente faz aqui é gravado e vai ser logo em seguida disponibilizado no YouTube do Lab, no site do Congresso, então vai ficar disponível aí para acesso geral. E para os participantes, a gente vai emitir certificados, sim, contanto que haja presença em pelo menos 70% das atividades do Congresso. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Primeiro, a professora Heloisa Machado, que é professora da FGV Direito, doutora em Direito e mestre em Ciências Sociais, fundadora do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, o CADU, conselheira do Instituto Pro Bono, do Instituto Alana e do Fiquem Sabendo, coordenadora do Centro de Pesquisa Suprema em Pauta da FGV Direito São Paulo, membro da Comissão Constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de São Paulo e ganhadora do Outstanding International Woman Lawyer Award, dado pela International Bar Association para o BN de 2018 e 2019. E o professor Gustavo Badaró, professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo e advogado sócio do escritório Badaró Advogados. Bom, o tema de hoje é Do Domicílio aos Dados, o debate constitucional no Brasil sobre privacidade, intimidade e proteção de dados. Eu passo a palavra para a professora Heloísa Machado e vamos começar o debate. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para debater esse tema tão novo, tão instigante, relacionado ao impacto da interpretação da privacidade em termos constitucionais para agora se pensar proteção de dados e os mais recentes casos do Supremo Tribunal Federal. Antes de começar essa breve exposição para todas e todos vocês, gostaria de agradecer imensamente o convite feito por Internet Lab para participar desse congresso. Eu sou muito fã do trabalho de vocês e mais ainda, fico feliz de participar desse congresso com a mediação aqui da minha querida Nathalie Fragoso, uma advogada brilhante, uma grande colega em várias ações e também com a honra enorme de dividir um pouco dessas reflexões com o professor Gustavo Badaró, que vai nos acompanhar aqui essa noite. Então, já deixo um enorme agradecimento pelo convite e pela possibilidade de trazer alguns desses debates para vocês. O painel tem um título bastante provocador, maroto, do domicílio aos dados, e eu vou sugerir uma inversão. Eu vou começar dos dados ao domicílio para a gente tentar terminar um pouco dessa nossa fala de maneira otimista, porque me parece que a maneira como o Supremo tem interpretado e encarado a privacidade, a proteção de domicílio, tem standards melhor definidos do que ele tem dado agora especificamente para a proteção de dados. Eu vou nessa primeira parte da minha exposição tratar com vocês três decisões super recentes do Supremo Tribunal Federal que se referem e tangenciam o tema de proteção de dados e claro que toda essa interpretação pode vir a ter impacto depois no que se refere à persecução criminal e ao uso dessa interpretação pelas instituições de segurança pública. A primeira decisão que eu gostaria de mencionar é a que foi relatada pela ministra Rosa Weber e se refere à ação direta de inconstitucionalidade 6387, a famosa ADI do IBGE, como ela ficou conhecida depois, que solicitava ali o compartilhamento, o IBGE, o governo federal, a União, solicitava o compartilhamento de dados das empresas de telefonia com o IBGE para fins assumidos, naquele momento, os excusos a gente nunca vai saber, mas para fins assumidos de realização do censo, do censo populacional. A segunda decisão que eu quero trazer para a gente conversar um pouquinho se refere também ao julgamento super recente à ação direta de inconstitucionalidade 6529, relatada pela ministra Carmen Lúcia, salvo engano, e que se referiu ali à discussão sobre o compartilhamento de dados com órgãos de inteligência, entre órgãos de inteligência no âmbito do próprio governo. E a terceira decisão que eu vou falar só um pouquinho porque eu estou intuindo que o professor Gustavo Baderó vai falar mais e criticar bastante, se refere ao recurso extraordinário 1055941 relacionado a compartilhamento de dados fiscais, o caso COAF, como ficou famoso, para efeitos também de persecução criminal. Bom, tanto no caso do IBGE como no caso da ABIN, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios bem interessantes no que se refere à proteção de dados, ainda que, na minha opinião, insuficientes em termos de proteção jurisdicional depois para se averiguar essa ilegalidade. O que essas decisões têm em comum? Estou aqui me referindo ao caso IBGE e ao caso ABIN. O primeiro ponto é de que qualquer compartilhamento de informação tem que se dar de maneira justificada e uma justificativa consistente e legitimada para se ter acesso àquela determinada informação. Gostei muito da maneira como o ministro Ricardo Lewandowski enquadrou essa questão da proteção de dados na perspectiva dos direitos fundamentais. Ele disse o seguinte, bom, o maior perigo que a gente corre hoje é justamente o controle da vida privada dos cidadãos mediante a coleta maciça de informações pessoais. Também parece que o ministro Ricardo Lewandowski está, vamos dizer assim, bastante antenado com os problemas e os desafios que se colocam em relação à interpretação da possibilidade de coleta maciça de dados e no impacto que isso pode ter para o exercício de direitos fundamentais. O caso do IBGE especificamente teve um papel muito importante que de certa maneira a gente está sentindo impacto agora que foi de antecipar um pouco os critérios da LGPD para aquela decisão. A ministra Rosa Weber claramente assumiu a LGPD como um parâmetro para se tratar a maneira de lidar com esses dados pessoais e todo esse debate sobre a entrada não em vigor mais um adiamento da entrada em vigor da LGPD foi de certa maneira esvaziado estrategicamente pela ministra Rosa Weber usando a LGPD para reinterpretar o direito de privacidade que já estava previsto ali na Constituição. E esse painel a gente comentava aqui um pouquinho antes de entrar já se torna histórico porque há notícia agora circulando de que a LGPD de fato entrará em vigor agora ao Columbre acabou de assinar ao que tudo indica a entrada em vigor da LGPD. e as duas decisões falam tanto IBGE como ABIN falam de reserva de jurisdição falam olha se a gente está falando de informação que não está sujeita a reserva de jurisdição ou seja uma prévia autorização judicial as informações que não precisam portanto de autorização judicial que não são sigilosas e que não compõem o que a gente pode chamar do núcleo mais duro desse direito à privacidade elas só podem ser compartilhadas de maneira justificada com uma justificativa consistente e legitimada para explicar exatamente o que você vai fazer com aquela informação mas as informações que a Constituição e os dados que a Constituição já reserve especificamente o controle jurisdicional prévio acho que é importante dizer prévio essas não podem ser compartilhadas a não ser claro com a devida autorização jurisdicional e aqui eu acho que vale a pena a gente assentar que quando a gente fala de interpretação do Supremo a gente está falando de 11 ministros ali que decidem não necessariamente de maneira uniforme aquela decisão e olhando a posição de cada um deles a gente consegue extrair talvez tendências interessantes para se imaginar comportamento em casos futuros então ainda que o Supremo tenha por maioria decidido esses dois casos com essas determinadas garantias são os ministros isoladamente ali naquela posição mais fina que a gente consegue retirar a intuição e o perfil por que eu estou falando isso? Porque o ministro Toffoli se preocupou nesses dois julgamentos com uma coisa que foi um procedimento de segurança para o fornecimento desses dados a agenda do ministro Toffoli no que se refere a proteção de dados é uma agenda de governança de sistema público de quem vai acessar e de como esse dado vai ser fornecido é assim muito clara a maneira como ele focou a sua preocupação nos dois julgamentos em relação a esse ponto só para deixar aqui um disclaimer para todo mundo essas informações sobre o julgamento estão sendo dadas não pela análise do acórdão que ainda não foi publicado mas por acompanhar a sessão de julgamento que é o nosso trabalho lá na GV nesse centro de pesquisa é Supremo em Pauta bom falei de IBGE falei de ABIN falta falar de COAF né e aí quando a gente olha o caso COAF a gente percebe que o tribunal decidiu outra coisa na verdade naquele caso ele decidiu outra coisa né naquele caso ele decidiu que era possível o compartilhamento desses dados inclusive dos dados sobre os quais recai uma reserva de jurisdição né então se a gente olha as recentes decisões de IBGE e de ABIN e compara com a decisão um pouquinho mais antiga de COAF a gente vê que é uma posição absolutamente incoerente discordante no que se refere a possibilidade de compartilhamento desses dados dentro da própria estrutura governamental vamos dizer assim mas também e sobretudo acho que a parte mais grave do caso COAF para fins explicitamente de persecução criminal compartilhamento dessas informações fiscais com o Ministério Público com Polícia Federal para efeitos de criminalização e aí o padrão que o Supremo Tribunal Federal usou ali para estabelecer critérios para esse compartilhamento foi muito baixo e me parece que talvez isso seja revisto em breve justamente pela jurisprudência mais recente no que se refere a ABIN e IBGE o que o Supremo falou em linhas gerais sobre compartilhamento de dados de COAF primeiro que o que importa é o controle de acesso quem tem acesso a essas informações vamos lembrar o contexto em que o Supremo decidiu isso com uma certa vamos dizer assim ameaça velada de que dados fiscais de ministros estavam sendo acessados em relatórios produzidos ali para serem divulgados pelo COAF e por membros do Ministério Público Federal e aí de novo Toffoli falando em controle de acesso quem tem acesso qual é a governança de acesso a essa informação de que não é possível fazer um relatório por encomenda bom mas como é que você vai averiguar isso depois se foi por encomenda ou não foi e é isso que eu estou chamando de estándar fraco de proteção do compartilhamento dessa informação o relatório não pode ser feito por encomenda bom como é que você vai saber uma necessária quando essa informação chega no Ministério Público a necessidade de instauração de um procedimento para que a partir da instauração do procedimento haja o efetivo controle jurisdicional então a noção de reserva de jurisdição aparece no caso COAF como posterior a partir da instauração de procedimentos pelo Ministério Público que não poderia ficar com aquelas informações na gaveta palavras explícitas aqui usadas pelos ministros do Supremo nesse julgamento e além de todo o debate sobre a licitude ou não dessa prova e toda aquela confusão que o Supremo Tribunal Federal fez em relação aos termos de colaboração premiada e faz agora em relação também a esses relatórios e esses dados isso não é prova isso é meio de obtenção de prova e você não consegue diferenciar uma coisa da outra e permite um espaço muito menor de fiscalização sobre essa atividade de persecução criminal bom falei que eu ia falar dos dados ao domicílio quando a gente vai para domicílio poxa vida ainda que a gente saiba que essa interpretação é difícil de ser colocada em prática de que nós temos violações sistemáticas institucionais em relação ao domicílio ainda que a gente saiba tudo isso em termos estritos de estandarização de decisão são decisões muito mais robustas no que se refere ao direito à privacidade e me parece que o Supremo quando foi interpretar esses casos de proteção de dados escolheu o caminho mais difícil como se precisasse fazer isso do zero sendo que o que a gente está fazendo é uma reinterpretação do direito à privacidade que é uma coisa que o Supremo faz já há muitas décadas e tem feito de maneira bastante interessante especificamente no que se refere à proteção da privacidade para efeitos de uma futura investigação ou no curso de uma investigação criminal então eu até anotei aqui no meu caderninho de que a construção da proteção analógica vamos dizer assim da proteção do domicílio serve muito e pode servir muito para construir melhores parâmetros de interpretação da proteção de dados a partir lógico do feixe da privacidade e aqui eu vou citar dois casos que eu acho que são casos super relevantes do Supremo Tribunal Federal para a gente entender essa estandarização primeiro um habeas corpus 138-565 e depois eu faço questão de deixar essas anotações com a Nathalie para disponibilizar no site do Internet Lab com todos esses casos que foi relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski estabelecendo parâmetros ali muito claros de como e quando e pela possibilidade de se ingressar ou não em domicílio e o recurso extraordinário 603-616 que me parece um caso pouquíssimo explorado em termos do impacto que ele tem para a dinâmica de direitos fundamentais e também agora para a proteção de dados qual foi essa decisão o Supremo disse o seguinte mesmo em caso de flagrante mesmo se a gente usar flagrante claro interpretação do Supremo sobre flagrante continuado todo problema que tem naquela interpretação mas mesmo no caso de flagrante onde a Constituição expressamente autoriza a entrada no domicílio sem devido a autorização judicial neste recurso extraordinário houve um aumento enorme do grau de proteção estabelecendo ali especificamente que o agente policial tem que ter fundadas razões então aquela famosa pescaria então se a gente pensar isso para proteção de dados eu vou olhando aqui na hora que aparecer alguma coisa eu pego poxa pela lógica que está lá no domicílio isso já seria ilegal então tem que ter fundadas e prévias razões e essas razões tem que ser formalizadas oficializadas para posterior possível responsabilização do agente e já há indicação na jurisprudência de que a prova se torne ilícita a prova se torne ilícita não havia fundado a razão não explicou como você chegou naquele domicílio quem acostuma advogar aqui na área criminal ah o policial estava passando viu alguém estranho entrar numa casa e foi lá acho que era flagrante então me parece que se a gente usar esse parâmetro da proteção de domicílio a gente consegue aprimorar também a proteção ali de dados e já partindo para as minhas conclusões aqui para não ocupar demais o tempo e a gente poder dialogar no finalzinho do painel quais são as conclusões então que a gente consegue derivar olhando a jurisprudência dos dados ao domicílio ambas voltadas à caracterização do âmbito de proteção do direito à privacidade bom primeiro que o Supremo poderia se aproveitar muito melhor da construção histórica muito mais robusta que ele faz em relação à proteção de domicílio pelo viés de limitação inclusive ao poder de investigação para analisar casos de proteção de dados sem precisar da impressão de que é uma coisa absolutamente nova o tema é novo mas direito à privacidade já está reconhecido ali na constituição há um tempão a segunda conclusão que é incontornável é que o Supremo está agora convivendo com decisões absolutamente incoerentes o que eles falaram especificamente no caso do IBGE mas sobretudo no caso da BIM não se coadunam com o que eles falaram no caso do COAF sim são os mesmos ministros falando coisas absolutamente opostas no que se refere sobretudo à reserva de jurisdição o terceiro ponto é de que talvez a explicação para essa incoerência é da influência da agenda de combate ao crime ainda e aí acho que entender o contexto do caso COAF é importante o caso COAF virou o caso Flávio Bolsonaro o caso COAF virou aquele caso que a gente pode dizer assim de um terrorismo ali persecutório de se isso não for mantido todas as investigações do Ministério Público serão arquivadas né então me parece que o Supremo tomou uma decisão bastante acuado ainda por essa agenda de combate ao crime e agora em outros casos onde se mostrou o absoluto perigo de se permitir o acesso dessas instituições a dados pessoais sobretudo com controle jurisdicional o Supremo parece recuar a gente não pode esquecer de que o caso Abin esse que eu me referi tratava especificamente de um decreto mas logo depois o Supremo Tribunal Federal precisou julgar a elaboração de um dossiê ilegal e inconstitucional um dossiê absurdo né um dossiê de polícia política e aí me parece que a ficha do Supremo caiu e falou ops se eu permitir esse compartilhamento de informações talvez eu esteja alimentando um tipo de perseguição política neste governo que todas e todos nós sabemos é bastante pouco vamos dizer simpático a lógica dos direitos humanos e fundamentais né então feitas essas considerações eu já me calo aguardando aqui as perguntas e o debate ao final do painel muito obrigada obrigada professora Heloísa pela excelente explanação acho que você passa tanto pelas decisões como aponta os caminhos né esse retorno né a uma as violações e aos remédios né que por serem mais concretos foram melhor equacionados né acho que o potencial invasivo e os riscos associados ao processamento intensivo de dados demanda né dos órgãos de justiça da justiça brasileira um aprendizado dessas do que está em questão né quando se julga esse tipo de caso e você comentando aí o né essa disparidade entre as ações em que se julga uma questão abstrata e se julgam casos concretos e como que isso é contaminado pela agenda política né pela agenda de enfim de combate ao crime eu acho que são reflexões super importantes para o nosso debate com isso eu já passo ao professor Gustavo Madarol professor você está sem som liga seu microfone agora sim me ouvem ok boa noite cumprimentar a Nathalie Fragoso em seu nome cumprimentar o Internet Lab por esse mais esse congresso quarto congresso cumprimentar professor Heloísa Machado que me antecedeu pela sua brilhante exposição e sua detalhadíssima análise sobre a posição ou a falta de posição do Supremo Tribunal Federal não Heloísa cumprimentar todos os amigos já vi aqui no chat vários amigos mandando mensagem várias amigas é um prazer poder estar com vocês bem eu além de gostar muito da exposição da Heloísa isso me libera para falar de um jeito que eu mais gosto que eu chamo do efeito Julia Roberts o efeito Julia Roberts para quem assistiu o dossiê Pelicano ela está numa aula na faculdade o professor faz uma pergunta ela dá uma resposta e aí ele fala assim bom, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu de maneira diferente como que você explica a sua posição aí ela vira e fala assim bom, é fácil a Suprema Corte errou então eu quando falo eu gosto muito de usar esse efeito Julia Roberts não é porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que está certo e confesso e agradeço aos organizadores do evento pelo título eu achei o título extremamente oportuno do domicílio aos dados e vou procurar fazer uma análise a partir dessa construção é claro que a ideia de domicílio e muito rapidamente nessa primeira parte da exposição de que eu pretendo mostrar para vocês é como nós temos uma insuficiência legislativa para a proteção dos dados pessoais do ponto de vista da persecução penal e da utilização desses dados para investigação criminal mas a ideia do direito à privacidade e a ideia do próprio direito à inviolabilidade do domicílio sempre esteve muito ligado a um aspecto muito negativo no sentido de esfera não intromissão alheia do direito à privacidade o direito de estar só o direito de não se intrometer na vida alheia é claro que quando nós pensamos na proteção do domicílio não é a proteção do prédio do edifício mas é do que o domicílio representava ou seja estar entre as quatro paredes dentro da sua da sua residência eu tenho lá uma casca que protege a minha privacidade e tudo que eu fizer lá desde que obviamente não seja ilícito não seja crime pouco importa e não deve estar aos olhares e a crítica de quem quer que seja se é moralmente aceitável ou inaceitável se é se a maioria da população gosta ou não gosta isso pouco importa isso faz parte da minha privacidade como um elemento essencial para o nosso desenvolvimento da personalidade de cada um de nós basta pensarmos que tenho certeza que qualquer um de nós se você entrar num elevador e tiver lá você está sendo filmado e no outro elevador não estiver você está sendo filmado nós nos comportamos de maneira diferente não tenha a menor dúvida se você não está sendo filmado você olha no espelho você vê se não tem uma sujeira no dente você faz qualquer coisa e você está sendo filmado você se comporta de uma maneira diferente mas essa representatividade da proteção que nós tínhamos pelo invólucro do domicílio pela casca do domicílio que na verdade era uma proteção ao direito da privacidade que se desenvolvia lá dentro hoje ela é substituída em um certo sentido pela necessidade da mesma proteção da privacidade mas que pelo avanço da tecnologia hoje exige contornos completamente distintos daquele e distintos inclusive do que era quando a Constituição de 88 foi feita se nós pensarmos aí na ideia das gerações das mudanças legislativas na proteção de dados nós estávamos lá em 88 na segunda geração talvez para a terceira geração mas as ideias de evolução da proteção de dados pessoais evoluiu bastante de lá para cá eu começo e aí de trás para diante fazendo uma análise de níveis de proteção distintos que nós encontramos em três incisos do artigo 5º da Constituição incisos 12 11 e 10 parei de trás para frente o inciso 12 todos sabem protege a liberdade de comunicação à distância por quatro meios de comunicação comunicações postais telegráficas comunicações de dado e comunicações telefônicas o que mais importa aqui para mim é perceber que para essas comunicações o legislador estabeleceu explicitamente na Constituição o legislador constituinte dois níveis de proteção reserva de lei e reserva de Constituição o inciso 12 diz é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso não precisamos nem entrar na polêmica do último caso de quais das liberdades de comunicação de manifestação do pensamento que estaria envolvido mas aí vem a parte que nos interessa por ordem judicial vírgula nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual ou seja para a restrição à liberdade de comunicação à distância e pensem que naquela época o grande meio de comunicação à distância era a voz comunicada por telefone telefone de verdade naquela época era só um aparelho para comunicação de voz não são os nossos celulares de hoje eu tinha reserva de jurisdição em reserva de lei já para proteger um mecanismo que assegura a privacidade que é a inviolabilidade do domicílio o inciso 11 estabeleceu a casa é o asilo inviolável do indivíduo ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador aí vem as exceções constitucionais salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro e aí vem a parte que nos interessa ou durante o dia por determinação judicial a determinação judicial indica a necessidade de uma reserva de jurisdição enquanto para interceptação telefônica de dados telegráfica e postal a constituição fala por ordem judicial nas hipóteses na forma prevista em lei aqui só está por determinação judicial e se nós pensarmos na privacidade de uma forma ampla o inciso 10 diz são invioláveis a intimidade a vida privada a honra e a imagem das pessoas assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação eu vejo que em três incisos sequenciais vindo do maior para menor proteção num eu exijo reserva de jurisdição e reserva de lei comunicações telegráficas postais de dados e telefônicos no outro eu exijo apenas a reserva de jurisdição para violação do domicílio e para a proteção da intimidade genericamente considerada não há nenhuma exigência prévia do legislador constituinte dos níveis de proteção concordo aqui com a posição que o Supremo Tribunal Federal há muito tempo já ensaia essa exigência da necessidade de reserva de jurisdição para restrição de direitos fundamentais quaisquer que sejam eles mas não me parece que seja sem um propósito essa escala de intensidade que o legislador constituinte estabeleceu para restrição desses direitos e por que isso é preocupante porque se nós pegarmos algumas manifestações concretas em lei de situações que são interpretadas como situações de tutela da privacidade o que a lei estabeleceu mesmo havendo a exigência de uma reserva de jurisdição é muito pouco para a proteção vejam que tanto no sigilo fiscal quanto no sigilo bancário que são matérias que doutrina e jurisprudência diz que estão sob proteção constitucional a partir da ideia de proteção da privacidade seja em relação ao sigilo bancário a lei complementar 105 seja em relação ao sigilo fiscal o código tributário nacional eu diria que os requisitos legais para a concessão judicial do afastamento da privacidade são quase que uma ausência de requisitos em relação ao sigilo bancário a lei complementar diz que isso é cabível quando for necessária para apuração de infração praticamente tudo e qualquer situação e para o afastamento do sigilo fiscal o código tributário nacional diz quando houver requisição da autoridade judiciária no interesse da justiça ou seja basicamente nós temos aqui reserva de jurisdição sem uma maior preocupação com a reserva de lei mas uma reserva de jurisdição eu exigir como bem expôs a Heloísa que no caso concreto o juiz verifique previamente se aquela é uma situação que permite uma constrição legítima daquele direito fundamental sem uma reserva de lei que estabeleça claramente as hipóteses que estabeleça precisamente quem poderá ser atingido por aquela restrição que defina limites temporais para a duração daquela restrição esta reserva de jurisdição na prática é praticamente sairmos de uma discricionariedade quase que absoluta do agente da persecução penal para cairmos numa discricionariedade praticamente absoluta do julgador porque se eu não tenho o limite da lei o juiz pode basicamente quando e porque entender decretar essas medidas então sobre esse plano e a Heloísa falava da importância da da forma como se compreende a proteção do domicílio até como uma projeção para a proteção dos dados a mim parece que a disciplina infraconstitucional da proteção da liberdade de comunicação telefônica e da comunicação de dados ela é mais robusta do que a proteção do domicílio basta lembrarmos que para a busca domiciliar sequer é necessário que a busca se realize em um domicílio em que o morador quem habita aquele domicílio seja investigado desde que lá haja um elemento haja fundadas razões para crer que lá haverá um elemento de prova relevante é possível realizar a busca naquele domicílio para vamos dizer assim complicar esse nosso quadro a LGPD expressamente exclui do seu âmbito das suas normas de regência o artigo 4º estabelece que fica excluído daquele âmbito o tratamento de dados pessoais realizados para fins exclusivos de atividade de investigação e repressão de infrações penais no inciso D então embora me pareça inquestionável que hoje nós temos uma proteção constitucional para esses dados a partir da proteção da privacidade que hoje repito vai muito além do direito de ficar só do direito de ir protegido pelas paredes do domicílio do imóvel em que a pessoa habita ela poder realizar as suas atividades para o desenvolvimento da sua personalidade há muito mais que isso hoje em jogo quando nós falamos de privacidade no plano infra constitucional nós temos um déficit muito grande para essa proteção hoje eu não imagino que eu não erre falo por mim e falo isso com amigos não tenho dúvida em relação a mim imagino que a grande maioria das pessoas preferia se tivesse que escolher não hesitaria eu pelo menos não hesitaria alguns segundos se alguém falasse você prefere sofrer uma busca domiciliar ou você prefere que alguém vasculhe o seu aparelho de telefone celular mas não tenho a menor dúvida que hoje a invasão do aparelho de telefone celular e que hoje não é apenas um instrumento de comunicação de voz à distância hoje o aparelho de telefone celular não vou nem dizer notebook ou computador de cada um de nós é muito muito mais do que o antigo diário íntimo em papel que cada pessoa anotava lá os acontecimentos da sua vida o que nós temos lá é quase que uma reconstrução sincrônica de tudo que aconteceu no nosso dia porque o tempo inteiro nós estamos em sites nós estamos mandando e-mail nós estamos recebendo mensagem nós estamos enviando mensagens de voz então há uma necessidade de proteção bastante intensa desses direitos para fins de persecução penal some-se essa fragilidade da legislação para a investigação e para a persecução penal uma característica da persecução penal dos últimos tempos Hassimer num artigo dele sobre processo penal e direitos fundamentais ele diz ao meu ver com muito acerto que a persecução penal recentemente e já vão aqui algumas décadas se concentrou na fase da investigação hoje em dia o que nós percebemos por exemplo em praticamente todas essas grandes operações é um crescente uso de meios invasivos de investigação geralmente meios de obtenção de prova que para serem eficazes atuam tendo como condição um fator surpresa o investigado não saber que ele está sob objeto de investigação e depois da coleta desses elementos que são elementos que muitas vezes permitem uma profunda reconstrução histórica dos fatos o que sobra para a fase processual propriamente dito para uma instrução em contraditório judicial etc é praticamente nada o destino daquela sentença foi selada na investigação e no que se conseguiu obter através desses meios basta que basta que constatemos que por exemplo a nossa lei da organização criminosa além do artigo primeiro que define o que é organização criminosa e do artigo segundo que tipifica o delito de pertencimento à organização criminosa praticamente todos os demais dispositivos não são de uma lei penal de tipificação da organização criminosa são de uma lei processual penal e mais do que isso da fase de investigação processual penal e ela se destina a disciplinar os chamados meios de obtenção de prova a começar pela colaboração premiada passando pelo agente infiltrado pela ação controlada se reportando em relação a certas matérias regidas por leis especiais como interceptação telefônica e telemática nas leis especiais agora o pacote anticrime pela lei 13.964 disciplinando o que antes estava só nominado na lei dos 1850 que é a captação de sinais óticos acústicos e eletromagnéticos que também é um meio de obtenção de prova portanto nós estamos cada vez mais expostos a estes meios de obtenção de prova e aqui o Supremo me parece Heloísa e já me vou me encaminhando para o final também naquele caso do COAF reportado por você não faz uma distinção que é fundamental quando nós pensamos em termos de fluxo informacional que é a distinção entre quem detém a informação e quem detém o poder de persecução penal toda vez que eu concentro poderes eu favoreço o abuso favoreço o autoritarismo toda vez que eu divido o poder eu posso até perder um pouco em termos de eficiência mas eu ganho em meios de controle daquele exercício do poder e a minha crítica àquela situação é que embora o COAF não trabalhe necessariamente com a percepção penal o Ministério Público sim trabalha e a discussão era se ele teria acesso e os órgãos de investigação teriam acesso diretamente sem controle jurisdicional e portanto sem reserva de jurisdição aqueles dados o COAF trabalha com recebimento análise e disseminação de informações e portanto ele tem o poder informacional mas quando eu permito que o Ministério Público receba do COAF sem uma barreira de controle jurisdicional e portanto reserva de jurisdição e portanto nem se verificar se há uma reserva de lei adequada ou não esses elementos eu estou concentrando no mesmo órgão o poder informacional e o poder de percepção penal e isto é extremamente perigoso porque uma coisa é o acesso à informação ainda que para fins de segurança pública mas por uma atividade pré-delitiva por uma atividade preventiva que vise evitar o cometimento do delito então por exemplo análises de geolocalização para saber de concentração de pessoas não houve um delito estou me planejando para fazer uma atividade preventiva mais adequada outra coisa é depois de um crime ser cometido como que há uma atuação para nós no processo penal é muito clara essa distinção entre uma polícia com finalidade de prevenção e uma polícia com finalidade de persecução penal uma que age antes do delito e uma que atua depois do delito eu sei que para muita gente e durante muito tempo até se fala em ciclo único das atividades policiais etc como se essa concentração fosse algo muito bom mas há um perigo muito grande nisso então o que me parece é que nós necessitamos de uma previsão legal que regulamente com critérios claros não só a reserva de jurisdição mas mas também a reserva de lei reconhecida a dignidade constitucional do direito à proteção dos dados pessoais e hoje me parece que isso está relativamente consolidado não é mais discutido a proteção desses direitos não pode ficar sem uma baliza legal e eu diria mais e com isso concluo no meu sentir esta restrição tem que ser em certa medida uma restrição mais intensa do que a própria os próprios limites por exemplo para a interceptação telefônica em que é cabível para todos os crimes punidos com detenção porque eu digo isso se nós pensarmos na interceptação telefônica e mesmo nas restrições à inviolabilidade do domicílio nós temos que pensar em dois aspectos o potencial invasivo em termos de restrição da privacidade e o potencial em relação à privacidade do investigado e um alcance subjetivo em termos de outros sujeitos que podem sofrer restrição daquele direito por exemplo tanto na busca domiciliar quanto na interceptação telefônica principalmente se nós pensássemos na época da constituição em que nós estávamos pensando basicamente em comunicação telefônica por linhas fixas e não por aparelhos de telefone celular quando eu interceptava uma linha telefônica eu não iria obter conversas apenas daquele investigado se eu interceptava a linha telefônica fixa da residência dele ou do local de trabalho eu iria ter conversa também de outras pessoas que não estavam sendo investigadas mas que não tinha como eu filtrar previamente e portanto eu teria uma restrição que envolveria direitos de pessoas que não estavam sendo investigadas quando eu penso no domicílio e aqui é importante várias outras legislações como por exemplo o código italiano distingam os dois momentos nós talvez por tratarmos como uma expressão busca e apreensão parece que as duas coisas andam juntas mas eu posso ter busca sem apreensão e posso ter apreensão sem busca e por que na atividade domiciliar essa distinção é importante por que que eu realizo a busca porque lá eu vou verificar quais são os dados que dizem respeito àquele investigado e que são para o interesse da investigação quais são os dados que dizem respeito àquele investigado e não são de interesse da investigação e aí eu não vou apreender e quais são os dados que são de terceiras pessoas que não estão sendo investigadas e que residem naquele domicílio e que eu também não vou praticar nenhum ato de constrição se nós pensarmos nisso com relação aos dados pessoais e mesmo a utilização desses dados pessoais para fins de investigação criminal me parece que o potencial de invasão da privacidade é maior consideravelmente maior do que o potencial de invasão das interceptações telefônicas então até por uma ideia de proporcionalidade em sentido estrito que deve guiar o legislador me parece que esta restrição exigiria uma previsão legal das hipóteses que devem ser hipóteses restritas por exemplo Heloísa me parece que a hipótese da busca e apreensão domiciliar que é cabível para qualquer delito ou qualquer contravenção penal extrapola a proteção constitucional pensemos por exemplo que o próprio legislador se eu tiver uma contravenção penal se eu tiver um crime punido com detenção eu prefiro abrir mão de uma busca da verdade por meio da interceptação telefônica que só vai caber nos crimes punidos com reclusão mas para garantir que a sociedade como um todo saiba que ela tem uma certa proteção com o mínimo de robustez em relação a sua liberdade de comunicação telefônica nesse ponto equiparar com a busca e apreensão me parece frágil demais porque eu poderia ter uma percepção penal por qualquer delito por uma contravenção penal por algo que é infração de menor potencial ofensivo que admite uma transação penal que nem processo penal haverá e as pessoas estariam todos nós sujeitos a uma invasão dos nossos dados pessoais uma invasão que eu falo uma invasão autorizada pelo juiz se a lei assim for tão frágil tão ampla em hipótese que me parece que isto não é necessário portanto eu acho que nós temos uma necessidade urgente de uma disciplina legal uma disciplina legal que seja uma disciplina restritiva e ainda que tenhamos a entrada em vigor da LGPD isso não resolverá o problema do processo penal e aí nós vamos continuar nas discussões de analogia analogia com qual regime se eu vou fazer uma analogia com a interceptação telefônica se eu vou fazer uma analogia uma analogia com a busca acho que esse é um cenário extremamente perigoso e nós temos visto que os nossos tribunais incluindo o Supremo Tribunal Federal onde tem lei eles já avançam sobre a legalidade em uma interpretação criativa imagina onde nós não temos lei se nós deixarmos a liberdade para que eles escolham eu tenho na legalidade talvez hoje o mais potente instrumento talvez frágil pelas interpretações que se dêem mas sem a proteção da legalidade nós estaremos aí sujeitos a abusos das mais variadas ordens era isso para essa primeira exposição peço desculpa Nathalie porque passada do meu tempo eu estava tentando controlar os 20 minutos aqui mas serei mais econômico nas respostas depois tudo bem professor bom muito obrigada pela sua exposição também obrigada a ambos eu acho que vocês vocês nos conduziram aí por essa trajetória nada linear né de amadurecimento do debate constitucional no que diz respeito a garantias né relacionadas ao direito da privacidade né e eu achei interessante como ambos né mencionaram as perplexidades associadas aí a alguns casos sobretudo ao caso COAF professor e compartilho aqui né gostaria de reproduzir trazer a importância dessa reflexão né se o sigilo não vale contra o braço punitivo persecutório do estado então pra quem eu acho então diante de quem né então acho que essa é uma das grandes perplexidades que atravessam aí esses esses debates e eu aproveito pra lembrar os nossos participantes que já enviaram uma série de questões que o façam através da ferramenta Q&A aqui embaixo na barra do zoom porque fica facilita o nosso processo de seleção e já começa então a transferir alguma dessas perguntas a ambos é a primeira pergunta diz respeito a um outro caso que tem recebido muita atenção tanto da mídia quanto enfim da comunidade que estuda direito constitucional que estuda que está dedicada a refletir sobre essas garantias que é o inquérito das fake news no STF a questão é qual que pode ser a repercussão positiva ou negativa no que tange a especificação solicitada haja vista a concentração de poder que foi citada na condução do processo penal então aqui a primeira pergunta diz respeito a esse inquérito relacionado às fake news no STF já adianto uma segunda pergunta relacionada a distinção entre o modelo vou ler a pergunta integralmente uma entrevista da CAAS e o professor Faria faz uma distinção entre o modelo tradicional de garantias processuais e o moderno frente a complexidade dos crimes econômicos nesse contexto no mundo de flexibilização de direitos fundamentais seria ainda possível falar em proteção de dados a longo prazo essa é uma outra pergunta que eu coloco para vocês em seguida a gente retoma as perguntas para o novo bloco bom vamos lá tentar reagir um pouquinho aqui as provocações e também a fala do professor me parece que evidentemente sem prescindir de uma legislação protetiva o debate que a gente tem hoje sobre proteção de dados especificamente no que se refere a esse compartilhamento de dados que estão sob poder das instituições públicas sequer analisa qualquer etapa de revisão judicial eu acho que nesse sentido a disciplina mais óbvia que se tem de domicílio permite um grau de proteção ou menos de revisão ou de reparação de danos mais clara inclusive para efeitos depois de licitude da prova do que especificamente pelo menos nessas decisões tem se construído claro que dinâmica completamente diferente a gente está falando de dados que não estão em poder do estado me parece que aí sim a gente tem uma dinâmica talvez um pouquinho diferente e aí para falar em dados em poder do estado enquanto o professor Badaral falava e também com a provocação da Nathalie eu pensava que é interessante esse momento que a gente está vivendo e não me parece à toa que o Supremo tenha corrido para julgar essas decisões em tão pouco tempo a gente consegue descrever muito claramente uma tendência de um governo que procura transformar os seus dados cada vez mais sigilosos e inacessíveis então é cada vez mais difícil você ter acesso às razões de decidir aos relatórios internos a informações que sempre foram públicas inclusive através de medidas oficiais como a própria medida provisória que tentou restringir o alcance da lei de acesso à informação lá atrás ao mesmo tempo em que avança sobre os dados da população numa espécie de vigilantismo ou de arapongagem nos termos da ministra que a ministra Carmeluncio usou no julgamento sobre o dossiê anti-antifascista até estranho falar isso mas foi nesses termos então me parece que a gente tem de fato um momento onde o que o Supremo decidir vai ser muito relevante para pautar de certa maneira a conduta desses órgãos internos que tem seja a partir da manifestação específica do ministro da justiça seja pela própria advocacia geral da União mostrado um bastante descompromisso vamos dizer assim até com trajetórias burocráticas ali do sistema de justiça histórica e assumindo vamos dizer grande parcela dessa dessa sanha vamos dizer assim informacional dupla de esconder o jogo por um lado e partir para cima da informação das pessoas que estão sob poder dos órgãos públicos bom inquérito de fake news eu já escrevi um bocado sobre isso eu acho esse inquérito o fim da picada eu acho que assim mais um mais um caso aqui onde o Supremo errou acho que errou de novo acho que bom vamos lá são várias camadas ali de problemas que a gente tem especificamente nesse nesse inquérito a discussão sobre a aplicação do regimento interno do Supremo para essa hipótese assim foi foi tão abusada foi um negócio tão abusado aquela interpretação tão fora de qualquer parâmetro jurídico que para em pé e aqui só para relembrar que não acompanhou o artigo 43 do regimento interno do Supremo prevê que qualquer crime cometido nas dependências do tribunal e de novo a gente falando em paredes reais e fictícias aqui poderia ser investigado diretamente de ofício a pedido de instauração de ofício pelo presidente do tribunal só que enfim eu estava acompanhando a sessão nesse dia o Supremo julgava naquele momento alguns casos específicos sobre a conexão de crimes comuns aos eleitorais acho que tinha um debate sobre competência especificamente naquele momento em razão de blogs de reportagens em jornal pelo menos naquele momento de instauração do inquérito serviu de justificativa para que esse inquérito de fake news fosse instaurado ali de imediato ao vivo pela TV Justiça pelo ministro Dias Toffoli presidente pelas críticas pesadas e contundentes e talvez até merecidas que ele tinha recebido ali por uma série de blogs e veículos de comunicação se passa um ano isso foi em março de 2019 e esse inquérito muda completamente de escopo e aí a gente identifica já o segundo problema bom ele não tinha a clareza de quem investigava ou do que investigava então ele virou um grande inquérito de autodefesa ali do tribunal tanto que se transformou chega em 2020 vira uma coisa completamente diferente do que lhe deu origem lá atrás e aí o terceiro ponto como assim autodefesa do tribunal a gente vai de fato permitir que os ministros que são vítimas promovam a investigação teoricamente vítimas promovam a investigação e eventualmente em havendo investigados ou réus com foro por prerrogativa de função julguem também esse inquérito então assim eu acho que esse inquérito não para em pé não estou defendendo que se jogue fogo sobre o Supremo Tribunal Federal isso é lamentável isso é horrível o Supremo precisa ser respeitado a gente critica a decisão aqui para que elas se tornem melhores a gente recorre né Gustavo o que a gente vai fazer o tribunal recorrer a gente vai para o jornal critica a decisão mas não dá para o tribunal reagir fragilizando aí as bases do Estado de Direito porque depois isso começa a ser reproduzido e repercutido em outros tribunais infelizmente então a minha posição em relação ao inquérito de fake news é horrorosa acho que o precedente é ruim para o caso e assim como a gente alertou várias vezes em relação a Operação Lava Jato não dá para passar por cima das garantias dos direitos fundamentais porque os fins parecem injustificáveis o ônus dessa anulação das decisões das absolvições é um ônus que recai sobre o juiz que passou por cima das regras procedimentais e que flexibilizou para não dizer esculachou com o Estado de direito se esse inquérito lá na frente não der em nada e for anulado certamente será por responsabilidade dos ministros de hoje que fecharam os olhos para uma ilegalidade uma inconstitucionalidade bastante flagrante então eu não vejo nada de bom que saia desse inquérito ainda que compreenda a necessidade de atos financiados de ataques sistemáticos serem investigados mas investigados do jeito certo a provocação que se faz é bom mas a gente não confia no Aras para investigar nisso bom então o problema é maior ainda a gente não confia no Procurador-Geral da República para promover uma investigação por um ilícito que talvez envolva pessoas com foram por prerrogativa de função errado duas vezes três vezes quatro vezes e vinte vezes errado não vai fazer um certo nunca nesse caso mas eu já paro aqui que eu falei um bocado e fiquei até nervosa vocês viram esse caso de fake news me tira do sério mas eu já passo a palavra aqui para o Gustavo para ver se a gente consegue dar mais uma rodada eu concordo com tudo que você disse Luiz esse inquérito é uma coisa sem pena em cabeça a hipótese de instauração está errada é crimes cometidos na dependência do Supremo Tribunal Federal até porque você imagina está tendo lá uma sessão do Supremo Tribunal Federal sai uma briga vai acontecer o que? vai chegar um delegado da polícia federal vai falar vim isolar o local senhores ministros parem a sessão plenária que agora aqui quem manda sou eu eu sou o delegado de polícia crimes cometidos na dependência do Supremo virou crimes cometidos contra ministros do Supremo bom depois escolher quem vai ser o relator do inquérito embora o regimento preveja isso é clarissimamente contrário à garantia constitucional da presunção de inocência que impede escolhas discricionárias ex post factum para definir quem vai julgar depois como você bem colocou o inquérito não tem um objeto definido vou te lembrar de mais uma que você esqueceu na sua exposição a busca e apreensão na casa do Rodrigo Janot quando surgiu aquela notícia do livro do Janot de que ele um dia teria ido no Supremo armado para matar o ministro Gilmar Mendes a busca e apreensão foi decretada também pelo no bojo desse inquérito porque era um inquérito que investigava um ato contra ministro do Supremo Tribunal Federal agora tirar fogos nem acredito que eu esqueci esse episódio que é um dos episódios mais vamos dizer assim marcantes da história institucional recente bem lembrado obrigada por recolocar isso aqui como você disse com toda razão o Supremo deixou o inquérito aberto que vai ficar aberto para sempre sem nenhuma definição para qualquer coisa que possa atingir ou ataque qualquer ministro do Supremo ser decidido pelos próprios ministros e um outro aspecto Heloísa na época ainda quando tinha uma mínima definição do que era o objeto daquele inquérito a então procuradora geral da república Raquel Dodd falou pra mim isso é atípico me manifesto pelo arquivamento ora se o inquérito se destina a procuradora geral para ela oferecer uma eventual denúncia é claro que o Supremo não vai chegar ao ponto dele denunciar ele já está julgando quer investigar só falta ele próprio daqui a pouco o ministro Alexandre Moraes oferece uma denúncia também relembrando seus tempos de membro do Ministério Público do Estado de São Paulo então se o próprio Ministério Público já falou não tem mais nada para investigar não tinha como o inquérito continuar aberto ou seja esse inquérito é um show de barbaridades e você disse muito bem o que não significa que nós concordemos com as posições das pessoas que estão sendo investigadas mas não vale uma lógica de que os fins justificam os meios na percepção penal os meios legitimam o resultado final e observância das garantias é fundamental e não adianta hoje nós sermos complacentes com a reflexão mas o caso aqui é excepcional e exige porque o excepcional vai ser o caso em que nós vamos estar sendo investigados e aí não adianta chorar por termos flexibilizado com esta situação agora o que você disse em relação a posição do governo eu concordo quer dizer é cada vez mais o que está que favorece o governo é secreto e o que é da população tem que ser todo aberto não sei por que eu lembrei de uma frase que dizia um lema que dizia que era tudo no estado nada contra o estado e nada fora do estado talvez isso lembre um certo Benito Mussolini talvez isso lembre um certo regime fascista mas é isso tudo que é deles e é do estado é secreto porque o estado precisa de autoproteção e tudo que é do cidadão tem que estar à disposição do estado porque o cidadão não é nada fora do estado ora essa é uma concepção e uma forma de ver os direitos fundamentais que não precisa nem me alongar com mais 30 segundos para dizer o perigo e para dizer onde isso onde isso pode dar então é muito fácil tratar com grande elastério os direitos do indivíduo e vejam que aqui nós estamos falando se nós formos pensar no limite na essência na visão mais simples de direito fundamental direitos fundamentais de primeira geração direitos negativos no sentido que não exige nenhuma prestação estatal simplesmente estabelecer alguns limites intransponíveis que o indivíduo tem um escudo uma barreira contra a invasão estatal isso é direito fundamental da Magna Carta de 1215 e ainda assim hoje nós temos que lutar para ver esses direitos esses direitos reafirmados uma coisinha a mais na pergunta que a Nathalie fez e a propósito do que você comentou Heloísa da diferença entre as informações que estão em poder do indivíduo e as informações que já estão em poder do Estado e as informações que estarem em poder do Estado serem compartilhadas com outro órgão estatal aqui o Supremo também lançou mão de algo que a meu ver é uma falácia que é a ideia de que não há violação de sigilo a transferência do sigilo sigilo não é o conteúdo sigilo é o continente etimologicamente sigilo era o selo o selo que os reis colocavam na carta através do seu cinete ou do anel real que protegia o conteúdo então não há como transferir o sigilo ou você rompe o sigilo e tem acesso ao conteúdo ou você preserva o sigilo e aquele conteúdo só é acessível a quem pertence a uma determinada relação jurídica e consequentemente tem deveres de manutenção porque se nós levarmos isso ao extremo acabou o sigilo a receita estende para o ministério público o ministério público estende para o delegado de polícia o delegado de polícia estende para a CGU a CGU estende para a AGU a AGU estende para não sei quem e eles falam não ninguém está violando o sigilo de ninguém nós só estamos transferindo o sigilo daqui a pouco tem 100 mil agentes públicos tendo acesso àquilo e eles falam não mas o sigilo está preservado porque nós fizemos aqui uma sucessão de transferências não eu tenho que olhar quem são os sujeitos envolvidos na relação jurídica originária seja ela uma relação de sigilo bancário entre privado e instituição financeira seja ela uma relação de sigilo entre contribuinte e órgãos fazendários e assim por diante seja os dados privados autodeterminação informacional em relação a coleta tratamento disseminação de informações por empresas públicas por empresas privadas quem são os sujeitos dessa relação e tudo que sai fora dessa relação o sigilo originário nato daquela informação foi afastado não adianta querer chamar isso de transferência de sigilo é afastar o sigilo e dar o acesso ao conteúdo daquela informação a alguém que originariamente não deveria ter acesso àquele conteúdo então colocando as palavras tem força e colocando as palavras com correção isso aí é um um truque de ilusionista dizer que o sigilo está preservado e que ele só foi transferido é lamentável só para se a Nathalie me permitir só para complementar um pouquinho quando eu chamei muito atenção para a posição do Toffoli na primeira intervenção que eu fiz em relação ao procedimento ao registro de quem vai ter acesso é porque para ele isso é suficiente nessa transferência sem fim vamos dizer assim dessa relação específica a preocupação do Toffoli é só saber quem foi lá xeretar nos seus dados agora o uso que vai fazer disso se havia ou não justificativa se havia ou não decisão judicial não parece ser uma preocupação do atual presidente do Supremo Tribunal Federal então de fato é muito grave essa tem sido a posição bastante firme dele nesse ponto então só para colocar um pouquinho mais dessa pimentinha fazendo referência ao que eu coloquei ali no comecinho da minha exposição por outro lado e se me permite Nathalie rapidamente o mesmo ministro Toffoli que parece se contentar com uma posição puramente procedimentalista que seguindo um determinado procedimento eu posso transferir havia assegurado ao procurador-geral da república o acesso a todos os dados da operação Lava Jato todos os dados a pretexto de uma atividade correcional de determinados abusos que poderiam envolver os dados daquele processo especificamente em que poderia ter havido abuso ah num processo X houve o emprego do nome de determinadas pessoas só com os prenomes e não os sobrenomes para não identificar que tinham foro por prerrogativa de função peço o conjunto de informações daquele processo para verificar se nele houve abuso e daí eu saio de uma investigação para abusos e punições eventuais punições administrativos disciplinares de um caso específico por uma transferência geral e global de todos os dados de todos os investigados da Lava Jato não tem algo mais violador da privacidade do que aquela decisão que ao meu ver em boa hora foi corrigida ainda que por questões técnicas de cabimento ou não da medida pelo ministro Edson Fachin mas que é um exemplo isso aqui concluo que é um exemplo como não existe transferência de sigilo por uma decisão provisória a hora que o Toffoli vai lá e fala PGR toma todos os dados não adianta depois o Fachin falar extinga o processo sem julgamento devolva os dados olha ele já teve o acesso a todos os dados esqueça agora tudo que você viu é muito ingênuo Bom, eu vou apresentar mais duas questões somente uma a cada um a gente se aproxima do horário final da sessão e é uma pena porque enfim essas questões são justamente em sejo para essa cena que a gente presenciou para esse debate genuíno então vou ler aqui a pergunta da Jaqueline de Abreu para a Elo para a Eloísa Machado perguntando qual é que é a agenda o que é que está por vir que casos eventualmente acompanhados pelo Supremo em Pauta tem o potencial de recolocar essa questão de proteção de dados e prerrogativas de investigação segurança e o professor Badaró a pergunta é como é que o STF tem tratado o princípio da legalidade estrita sobre os meios de obtenção de prova até aqui acho que dá para encaixar só mais uma porque é uma provocação pertinente que a gente observa muito na repercussão midiática desses grandes casos que normalmente envolvem pedidos de dados a empresas que os retém a pergunta é a seguinte é válido o argumento de que é errado as empresas de tecnologia como Google e Facebook se negarem a cumprir ordens judiciais de compartilhamento tendo em vista que com sabido comercializam esses mesmos dados e é que é importante para fim de publicidade eu deixo essas perguntas com os panelistas e peço que sejam breves porque oito e meia é o nosso limite peço desculpa desde logo super rapidinho então eu faço duas apostas aqui de ações que estão para chegar no Supremo Tribunal Federal e algumas que já estão lá ilegalidade de prisão a partir do uso de reconhecimento facial eu acho que isso está prestes a ter uma decisão grande ali no Supremo Tribunal Federal a discussão sobre bancos de dados genéticos isso também certamente será analisado pelo Supremo Tribunal Federal e sistemas de vigilância em massa e aí falo que inclusive a gente eu digo eu aqui a Nathalie Fragoso estamos preparando um caso sobre vigilância em massa para chegar ali no Supremo Tribunal Federal então certamente o tribunal estará debruçado sobre a conformação de todos do impacto dessas políticas seja na perspectiva da persecução criminal seja na vigilância massiva em relação à privacidade a partir justamente do acesso aos dados ao rosto a tudo isso e é que só para a gente terminar esse painel talvez um pouquinho mais pessimista do que eu queria a gente não olha só as decisões pelos votos vencedores a gente dá uma olhada nos votos vencidos também e claro o Marco Aurélio que é um meme eterno sobre ser vencido ali no julgamento foi vencido no caso do IBGE que queria justamente procurar dados ali das empresas de telefonia para a realização do censo e o Marco Aurélio foi assim ele foi vencido ele foi vencido historicamente a gente pode dizer assim ele é bastante vencido no Supremo mas nesse caso especificamente ele disse que os dados não eram das pessoas os dados eram da empresa então aqui só para adicionar uma camada de complexidade da maneira também como o judiciário em geral vai interpretar justamente a retenção dessas informações desses dados pessoais que pode ser a sua biometria do banco o seu nome os seus dados o seu rosto no cadastro do celular enquanto um dado que é um bem ali daquela empresa e não como um bem cuja titularidade é da pessoa evidentemente e o Marco Aurélio está seguindo um pouco nessa linha então só para dizer que vai ser ruim gente o caminho é longo a gente vai seguir aqui analisando e pensando nas decisões é uma agenda que chegará certamente ao Supremo Tribunal Federal eu não duvido que a gente tenha nas próximas duas, três semanas discussões sobre a inconstitucionalidade da LGPD também levadas diretamente ao Supremo acho que o cenário todo está de certa maneira preparado para que o Supremo avance nessa discussão para que ele avance nessa discussão é bom ele dar uma olhada ali no que ele já decidiu para a privacidade não inventar as coisas do zero se confundindo aí como tem feito nessas últimas decisões já deixo então meu abraço foi um prazer falar com todas e todos vocês e vou acompanhar aqui a resposta do meu colega Gustavo Obrigado Heloísa obrigado pelas perguntas Nathalie bom como que o Supremo tem visto o princípio da legalidade ou da reserva de lei poxa eu acho que ele tem visto essa legalidade escrita de uma forma muito mal e ressalto por dois aspectos em diversas situações primeiro por uma visão de e aí uma crítica talvez não seria propriamente ao Supremo mas ao neoconstitucionalismo que parece que ignora a existência de um ordenamento jurídico entre a Constituição e a realidade e que cada ministro interpreta a Constituição e faz o que quer com a Constituição como se o ordenamento jurídico não existisse e muitas vezes nós aplaudimos essas decisões quando a gente acha que ele fez uma baita interpretação constitucional e que ele é o constitucionalista porque a gente concorda com o resultado e aí quando a gente discorda da interpretação da Constituição a gente fala poxa mas tem a lei não sei o que eu tenho dito que eu virei um revolucionário eu sou hoje um revolucionário porque eu defendo o respeito à lei atualmente isso tem sido uma postura revolucionária é querer que a lei seja respeitada o Supremo não tem feito isso ao meu ver tem não faz os próprios dispositivos constitucionais quando ele interpreta que trânsito em julgado da sentença condenatória equivale à condenação em segunda instância porque acabaram as instâncias ordinárias é um exemplo disso que o Supremo faz então sou bastante pessimista com relação ao Supremo quanto a ser um guardião do respeito à legalidade estrita com relação à segunda pergunta e como que eu vejo essa questão do Supremo entender que esses órgãos aqui me parece uma briga institucional uma briga de quem tem mais poder eu sou o Supremo eu mando no Brasil então essas empresas porque elas têm os seus provedores fora do Brasil elas vão ter que me obedecer e juízes de primeiro grau processando o presidente das empresas não é pelo criminho de desobediência é pelo crime de obstrução à investigação de organização criminosa fixando multas de áreas milionárias quer dizer me parece uma postura também equivocada uma postura exagerada e em muitos casos exagerada sob um aspecto epistêmico também essa situação como o próprio desrespeito aos acordos de cooperação jurídica internacional fazem com que às vezes as provas cheguem através dessa oferta direta sem o devido controle de cadeia de custódia de conteúdo integral dessas provas o que às vezes fala assim não encontrou nada de relevante às vezes o que não é relevante para acusação é relevante para defesa e assim por diante o tratamento que o Supremo tem dado ao meu ver nessas duas questões aqui vou adir um pouco ao pessimismo da Heloísa não tem sido melhor o que não significa que tenhamos que nos resignar e acho que o papel é esse e falo com muita tranquilidade e com isso encerro Nathalie dizendo o seguinte o papel da academia é criticar e buscar oferecer soluções às vezes alguém fala poxa mas você critica o ministro fala que o Supremo errou etc quer dizer se nós vivemos num mundo que o Supremo Tribunal Federal e seus ministros não entendam que a doutrina tem esse papel de crítica e obviamente a crítica aqui não é uma crítica desrespeitosa eu não estou dizendo que o ministro é um ignorante jurídico eu não estou dizendo que o ministro é uma pessoa ímproba eu não estou dizendo que o ministro é uma pessoa desleal eu estou dizendo e não preciso falar em datas vênias e etc que eu discordo profundamente por uma determinada razão e indico qual é a razão pela qual eu penso que essa decisão está errada eu acredito no contraditório acredito na força da dialética e portanto quando eu achar que o Supremo está correto eu vou aplaudir quando eu achar que o Supremo está errado eu vou apontar o erro e dar as minhas razões e espero com isso de alguma maneira junto com toda doutrina e com eventos como esse colaborar para apontar caminhos dentro do que nós pensamos que seja o mais adequado uma doutrina que ignore a realidade concreta e os problemas efetivos com que o poder judiciário tem que trabalhar é uma doutrina que vai viver no mundo das nuvens e provavelmente irrealizável e não estará cumprindo o seu papel e por outro lado um poder judiciário que feche os olhos para a doutrina e que diga algo na prática a teoria é outra e aqui os problemas são diferentes também vai estar perdendo oportunidade de contar com um aprimoramento ou um potencial de aprimoramento das ferramentas que eles vão ter para lidar com os problemas concretos então acho que essa interação é algo bastante importante e necessário e nesse sentido o trabalho que a Heloísa desenvolve o trabalho que a GV desenvolve com essa interação e essa preocupação constante com a posição do Supremo Tribunal Federal é um trabalho louvável e que eu não gostaria de terminar aqui essa minha fala sem deixar de destacar e parabenizar Bom eu agradeço muitíssimo aos dois professor Heloísa e professor Gustavo Badaró pelas exposições que foram brilhantes e nos ajudaram a levar esse debate para alcançar o objetivo que a gente previa para ele que é tentar ajustar essa desincronia justamente como o senhor fala entre os tempos de ajuste criminal concreta e os tempos da reflexão sobre as garantias sobre as leis sobre a pertinência desse marco regulatório para proteger cidadãos para proteger as decisões para que elas tenham qualidade e não erodam a confiança que se tem nas instituições brasileiras então eu agradeço muitíssimo aproveito para convidar todas e todos para o próximo painel que acontece amanhã às 10 horas da manhã que vai tratar de proteção de dados e sistemas de vigilância em massa com Carolina Ricardo com a professora Laura Schertel Mendes e com Gabriel Sampaio que é coordenador da Conecta Direitos Humanos então fica o convite obrigada pela atenção de todas e todos obrigada aos painelistas e encerramos por aqui e aí